Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e que saudade de vocês mano, que saudade de gravar conteúdo pro canal aqui, mas ultimamente tá bem complicado porque tô trabalhando pra caramba velho, trabalhando a gente sai cedinho, volta tarde da noite, não dá tempo de fazer mais nada né, mas graças a Deus no meio dessa pandemia a gente tá conseguindo se manter né, é isso que importa né. Aí infelizmente os vídeos acabam ficando pra segundo plano né, mas não desisti do canal, tá longe disso tá, eu só preciso de mais tempo aí pra poder gravar e editar tá bom. Hoje eu tô indo fazer a revisão de 60 mil milhas do meu carro né, eu já fui duas vezes na Nissan desde que eu comprei o meu carro, sempre levo lá, porque eu acredito que os profissionais já trabalham tudo com Nissan né, eles já estão habituados né, enfim. E mecânico é igual dentista né, você tem que ter indicação né, e como eu não tenho indicação de ninguém aqui, quando eu cheguei, quando eu comprei meu carro né, eu achei melhor de levar direto na Nissan. Então eu levo até hoje, por enquanto tá de boa né, meu carro é novo também né, não preciso me preocupar muito né, mas como eu rodo com ele todos os dias né, eu preciso manter ele em dia. Então eu prefiro, é, às vezes gastar um pouquinho mais né, mas ter a segurança de que se der algum problema lá, posso voltar lá e bater em todo mundo na Nissan lá. Não, mentira, mas eu tenho esse respaldo, eu tenho essa garantia. Se der algum pau eu falo assim, ah mano, trouxe aqui o bagulho, o bagulho não tá bom, e aí? O que vocês vão fazer? Eu paguei pô, não tem que ser assim né não. Mas antes da gente começar, ia mostrar pra vocês lá um pouquinho né, porque não dá pra mostrar muito também lá, não tem, aliás não tem nada lá pra mostrar né, mas antes da gente começar com o conteúdo, eu falar quanto eu gastei, etc. Se inscreva no canal se você não for inscrito, eu sempre tenho que pedir isso, porque a maioria de vocês assiste os vídeos e não se inscreve, tá bom? Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos, e se você gostar do vídeo, deixa o seu like no final que me ajuda demais, beleza? E você que já é do canal, já é antigo cara, deixa o like aí, porque é nóis mano, o bagulho é louco, e vamo que vamo. Olha que tempo maravilhoso, tempo gostoso pra sair de casa né, ainda no dia de folga. Hoje eu fui levar a Thaia na casa do Rodrigão Brazucano, que ela foi cuidar da filhinha deles lá, e eu vou levar o carro pra fazer a manutenção. Se eu soubesse que tava chovendo assim, a gente ia marcar pra amanhã né, mas, é bom que eu acho que vai tá vazio, tomara que esteja vazio. Parece que tem uma fábrica aqui do lado, vamos lá, vou fazer a curva, peraí. Gente, olha pra isso que chuva velho, o bagulho parece que tá piorando, tá maluco. Parece que nem na previsão que eu olhei ontem, tava, tipo, vai chover um pouquinho, de madrugada depois vai parar né, quem disse. São Pedro prolongou, tá fazendo hora extra, tá ligado? Isso é louco. E eu vou parar aqui porque vou testar a atenção no trânsito né, tá bem, tchau, tchau, tchau bom. Já estamos chegando na Nissan aqui ó, essa daqui é a parte de revenda né, mas eu vou pra parte de service que fica ali embaixo né, aqui é só revenda só. É, a Nissan é a Subaru se eu não me engano, não, a Subaru fica ali embaixo, é, aqui é a Nissan de service que fica aqui ó, quem já viu, essa é a terceira vez que eu venho né, então tem vídeo no canal lá, quem não quiser ver, tá aqui no card aparecendo, tá bom, pra vocês acompanharem lá. Uma vez que eu venho fazer service eu trago aqui ó, tem carro ali já ó, service check-in. Os caras deixaram passar aqui, tá difícil né, os caras deixaram eu passar. Chegamos na Nissan, chegamos na Nissan. Deixa eu colocar a minha mascarida aqui né. Chegamos no celular também. Aqui é a Nissan, tá vendo? Os caras ali tão fazendo, sei lá o que, que eu acabei de chegar, não sei. Eu achei que ela tava vazia, eu já tenho carro aqui já véi, minha bateria tá indo pro saco, ei beleza. E aí, how's it going? Ok, eu preciso registrar ou algo? Ah, foi a primeira vez? Não, na verdade, eu não lembro, é a terceira vez que eu venho aqui. Não, 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 é isso tudo bem, é isso tudo bem, é isso tudo bem. você vai pegar o meu ticket é o terceiro time to fly ok hoje minha car é 6000 mil então sim 6,000 ou 63 mil 63, sim exatamente você quer os serviços de 60 mil você quer que tenha feito? sim, por favor isso vem com a mudança? sim, essa é R$499 você vai deixar aqui ou você vai esperar? eu vou esperar, sim isso leva algumas horas é tudo é tudo? se você puder ver se você puder ver se você vê algo eu vou te dizer é tudo é tudo eu drive todos os dias eu tenho certeza que tudo está bem eu vou te dizer se você puder nos dar ou se você precisa de algo ok, obrigado a próxima agora é só esperar né? vai demorar vai demorar mais umas horas ainda pra ficar pronto a máquina de café ali tá tá zoada, só tá saindo tá escrito café e água somente aí eu não apertei os botar lá fiquei com medo de zoar o bagulho eu acabei comprando aquela maquininha ali um Nesquik pra mim uns bagulho na TV ali nada a ver é tipo a Globo eles colocam a Globo aqui e deixam, tá ligado? uma chato esse Nesquik aqui não tem nada a ver o gosto do Brasil mas é bonzinho pelo menos não é muito doce não é 14 gramas de proteína e esse é o fim do conteúdo nada a ver pra esse vídeo finalmente terminaram o serviço né? tô lá desde as 10 da manhã agora são meio dia e meia tô morrendo de fome só tomei aquele todinho ali nossa almoçar mas antes de terminar o vídeo eu vou falar pra vocês quanto que ficou tudo né? o que que eu fiz de manutenção né? essa terceira vez como eu falei que eu vou na Nissan né? dessa vez eu demorei um pouquinho mais pra ir a última vez que eu fui foi em dezembro de 2019 né? já estamos em outubro desse ano né? então demorei bem mais né? e eu fui realmente porque os freios tava precisando tava fazendo barulho já e realmente quando eu cheguei aqui o rapaz falou que já tava metal com metal né? que as pastilhas já tinham ido embora faz tempo já né? então a primeira coisa que eu queria fazer era a manutenção de 60 mil milhas o que que inclui nessa manutenção de 60 mil milhas né? então aqui ó não sei se vai dar pra ver aí manutenção de 60 milhas aí inclui troca de óleo e filtro de óleo rotacionar os pneus trocar o filtro de ar do motor trocar o fluido de freio trocar o filtro da cabine sei lá uma inspeção de multipontos de segurança né? esse daí eles sempre fazem testar a bateria testar alinhamento né? aí todos esses serviços aí deu um total de R$499,99 ou seja R$500,00 para fazer isso né? aí eles fizeram o BBB tem aqui os valores né? tem os valores das peças e o valor da mão de obra também tá? o labor aí o valor da mão de obra deu R$280,00 né? e as peças R$220,00 aí além disso né? eles falaram que os freios né? como eu falei eu já sabia que tinha que trocar o freio há muito tempo já né? então eles foram trocados também o preço do do labor e das peças foi R$229,00 mais R$70,00 né? R$229,00 mais R$70,00 e R$99,00 além disso tudo ele ainda encontrou que precisa fazer um service na direção aqui né? power steering service mas ele podia ter colocado o valor pra mim né? que eu não sei quanto que vai ficar isso e também parece que esse RR shock aqui eu não sei o que é RR não sei tem alguma coisa que tá vazando né? isso aqui logo eu vou ter que fazer e também é um service na transmissão também né? parece que o bushing aqui do transmount tá quebrado né? então acho que eu vou fazer esses daqui mês que vem já pra não deixar muito pra frente né? aí aqui tem uma listinha do que eles fizeram né? encheram o fluido do windshield né? que é esse fluido aqui que do para-brisa né? nossa difícil de português é porque aqui a gente só vê os nomes dos bagulho em inglês né? e quando você vai tentar lembrar em português como é coisa técnica acaba se guardanando enfim inspecionar os wipers né? que é o para-brisa mesmo né? esse aqui é o fluido para-brisa esse aqui é o para-brisa inspecionou as lâmpadas do dockay inspecionou as lâmpadas de alerta né? buzinas, bagulho e tudo, interior, air cleaner, limpador de ar né? o filtro da cabine que esse aqui foi trocado no caso né? inspecionou as correias deitadas, mangueira inspecionou a bateria ó deu um vermelhinho para a bateria no terminal aqui né? porque ele falou que precisava de atenção né? esse aqui eu vou ter que fazer depois né? fluido de freio ok refrigerador do motor esse daqui é o fluido do power steering né? esse aqui também vou ter que trocar e o fluido da transmissão também né? ele me deu um checkzinho aqui que foi feito não sei agora né? e os outros bagulho aqui do dockay outra coisa aqui é a suspensão traseira aqui ó falou aqui ó deve ser esse aqui, RR né? deve ser a suspensão traseira ok tem que fazer e inspecionou também a transmissão para vazamentos ó então esse daqui também vou ter que fazer véi aí aqui tem os bagulho dos freios né? os da frente estavam horríveis e os de trás estava bom ah tá, RR é tipo de rear right né? então é traseiro do lado direito tá? ah entendi, RR agora e aqui também checou os pneus, BBB tá tudo green ok e a bateria tá boa também agora eu vou falar o preço para vocês né? que é o mais importante a facada no peito ai meu Deus todos esses serviços aí que eu fiz hoje né? nessas 3 horas e meia nessas 2 horas e meia que eu fiquei esperando lá tudo isso saiu pela bagatela de 8,64 e 47 ai meu coração véi nossa mas ainda bem que eu estava preparado né? a gente sempre tem que estar preparado aqui né? então a gente já tem dinheiro guardado para fazer essas coisas né? até porque gente o carro é meu ganha-pão que traz meu sustento para casa né? então eu não me importo de gastar com o carro porque é ele que traz o dinheiro né? teria diferença se eu tivesse um carro só para lazer né? por exemplo né? mas esse carro aqui eu peguei ele novo para mim trabalhar para não me dar muito problema né? então é um valor alto? é pra cacete né? tipo não é não estou rico para ficar gastando 800 pau todo mês mas é preciso fazer e eu vou fazer e além do mais além disso né? tem os outros serviços que eu não fiz ainda né? então provavelmente mês que vem já vou fazer isso daí para não vir bucha depois né? porque é melhor você prevenir do que remediar né? então é isso pelo vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado vocês sempre me perguntam quanto que custa a manutenção de carro aí ó tá respondido esse daí é um dos valores tá? se você não viu ainda um dos outros vídeos tá aqui na descrição tá bom? das outras revisões que eu fiz essa terceira já é a terceira vez que eu falo eu acho enfim se você gostou do vídeo deixa o seu like que me ajuda na divulgação do canal e ajuda também a compartilhar com mais pessoas né? que queiram saber desses assuntos o youtube recomenda mais quando vocês comentam e dão like beleza? então é isso mais uma vez muito obrigado pelo acesso eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo tchau tchau tchau